Música Boa tarde Você lá na palestra falou um pouco da... Como era difícil para fazer a produção Porém, você utilizava os recursos que tinha Para fazer essas produções Pode nos contar o povo como era Bom, difícil na verdade Era Depois para você conseguir Agregar tudo aquilo que você tinha feito As filmagens que a gente fazia avulso Porque na verdade não tinha equipe Não tinha planejamento de nada A gente simplesmente Acabava a aula da escola E à tarde tinha um tempo livre E ia fazer filme Um negócio bem Bem solto Não tinha muito Um recurso mesmo Tinha pouca coisa mesmo Na época Tinha uma câmera de VHS E para edição a gente não tinha acesso a computador Por exemplo Para extrair a imagem do VHS para o computador naquela época Era muito mais difícil do que hoje em dia Então a gente utilizava o videocassete mesmo Eu acho que acabou se tornando um processo Meio artesanal Assim, eu posso dizer Mas eu acho que funcionou também A ideia Você consegue mesmo com pouco recurso Assim, às vezes Conseguir passar a ideia Interessa a imagem, a estética da coisa E na sua opinião Comparando a época em que você começou E hoje Hoje está mais fácil de se produzir o material em audiovisual? Com certeza Os equipamentos estão muito mais acessíveis Para você com uma camerazinha compacta de foto Você consegue filmar uma imagem com muito mais qualidade Do que aquela em VHS que a gente fez Por exemplo Então acho que está tudo muito mais acessível do que antes Assim, muito mais fácil Qualquer pessoa hoje em dia pode fazer um vídeo Assim, né Filmar no celular e editar depois no computador Isso aí muita gente tem acesso, né E hoje você aconselharia jovens a iniciarem essa área de audiovisual? Com certeza, cara Até porque eu acho que é uma área muito ampla Assim, você consegue E você consegue traduzir ideias muito bem Com esse tipo de formato, assim, né A audiovisual te permite você Realmente levar as pessoas de um lugar para outro Assim, né Ambientar as pessoas em outro lugar Outro espaço que de repente Só existe na sua imaginação Então acho que é um meio, assim É uma ferramenta muito poderosa E todo mundo tem que, na verdade, produzir isso Mesmo que não queira seguir uma carreira Assim, mesmo que não queira ser profissional Acho que é válido, assim, essa experiência Até como um enriquecimento mesmo Pessoal, assim, né Acabou? Obrigada, Luciano Obrigado É o proletor estreito Proletor tenta morrer Todos E estremidos Obrigado, Luciano Obrigado, Luciano Obrigado, Luciano